Liberdade, liberdade Liberdade, liberdade Liberdade, liberdade Fância de raiz do que tu tem Lá de baladeira é certeza ter Tarde, bicicleta e saltar no rio Fância de raiz do que tu tem A própria cara Na bela puta, papagaio, guiçado Pular de placada, caçal do mortal É com a gentilão, vai me chora e chauera É com a gentilão, vai me chora e chauera Liberdade, liberdade Liberdade, liberdade É com a gentilão, vai me chora e chau É com a gentilão, vai me chora e chau É com a gentilão, vai me chora e chau